Marcelo Paula Chama, chama que o Marcelo dá jeito Chama que é bom É Marcelo nos braços do povo Marcelo e Michele Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o Marcelo dá jeito É cachoeira nos trilhos de novo Marcelo e Michele Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama que é bom É Marcelo nos braços do povo Marcelo e Michele Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o Marcelo dá jeito É cachoeira nos trilhos de novo